Pra quem nunca viu como engravidar de um reaper com trap E dá um liga só na galera que tá esperando pra ser engravidado Eu não tô com o meu char aqui, antes que me perguntem Tá, eu não estou com o meu char aqui, eu tô com o char da Keyla Que ela pediu esse favorzinho Peraí, ela não tá só em fumaça não, cara, deixa eu... Ah, eu não ia te pegar assim não É, com você e dentro você vai ser roubado Ela regenerou, né? E assim galera, só explicando A galerinha que tá aqui, os únicos que são nossos aliados É o Devasto, que é o coisinha que tá de azul E o Pirata que tá no verde, que ele é da nossa tribo Os outros dois dragões que tem aqui E esse Espino verde Não é nosso É tipo a galera É, o Pirata é um passo pra engravidar ele, coitado É fácil, né? É desmonto e monta o Pirata É, igual o que eu fiz agora e morri Igual? Trocou de roupa aí, Pirata? Troquei, troquei Você vai ficar onde ela não tá te mordendo Você vai montar e desmontar e dar um passo pra frente Espera Eu dou loja, ela me morde aqui Você não vai... Ô, Devasto, tem comida, hein? Tem Que a comida que eu tinha aqui já era Agora tá o áudio 7, hein, Devasto Ai, que delícia Se não der Nossa, deu Starving Se não der agora, eu vou pra casa Deu Starving aqui Deu? Deu Fala pro próximo aí, ó, o Fernando Fernando, eu tô indo achar uma carne Eita porra Valeu Acabou aí, ó, é impressão minha Ah, sai da pro próximo aí, porra Eu já falei Ah, por lovinha Vou de morrer Você não é verde Você não merece sobreviver Opa, o que eu não tô comendo? Tá engravidou Então pode ficar musa então, ô, pirata Ah, eu tô tentando comer aqui, pra ir Vai o papo, você É, eu vou... Vou ver se eu dou uma opada com... Ô, Devasto, depois que vocês engravidarem Porra no caminho Deixa eu... Ó, tá dando uns lag, viu Cuidado Vendo, não consigo nem comer É, bugou aqui o negócio de comida O cara tá com espina aqui, beleza Você tem ideia O que você vê o vídeo de horror não sai valer, cara Não, a parte mais engraçada, né Eu falei Puta, eu vou fazer só vídeo de... Ah, não vou mais fazer vídeo de... De arco essa semana Ah, eu desço aqui E vejo isso aqui virando... De... Como é que é? Daria É... A casa da luz vermelha Deixa eu ver se tá saindo da fumaça The... 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 The Red Light House Eu tô tentando lembrar pra não ser acerto A galera aqui do canal sabe que eu sou ruim pra caralho com... Vou lá o pai então, depois eu volto aí, falou Valeu, falhou Ah, filha, não é para de cerimônia, vai lá Dá uma bimbada no cara É, mas sabe o que você quer Peraí, já volto Cara, a gente é o fim, né, viu Ah, é... É que eles não estavam querendo atrapalhar Aquela hora Eles acharam que tava na distância segura Aí eu já... É que... É... Quanto? 135 é essa? 120 120? Isso É É, filhão É, que ele tem as manhas do trap ali, fi É... Aí eu consegui dar uma recuperada na fome aqui Você acredita que eu ainda precisei comer umas carnes cruas ou devas? Porque o cara vai morrer ali, cara Certeza Fica nunca observando, fala aí, velho Olha galera como não fazer no trap É, olha como não fazer Eu acho que o áudio aqui vai tá pegando todo mundo, então... Eu acho que o áudio aqui vai morrer Nossa... É... 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 Eu acho, Zevasco Quando ela vai pegando mais de um, ela começa a ficar muito molhada E aí vai escorregando tudo Vai escorregando... Não, é que o cara tá longe do lugar, ou... É... Ela ainda tá com... Coisa Ai 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 ai, desmonta Tem dificuldade galera, que isso É 1.200 É, daqui a pouco Porque assim galera, eu quero ficar aqui Pra eu conseguir pegar o XP pra Keyla Vai fi Vai, tá rolando o jogo do SPA, né? Não sei Gravidar, você sai de evento Ih, rapaz São Paulo tá perdendo de 2 Perder não, perdeu O Devastor, se o cara for ali pra onde não acerta E ele descer e chamar a atenção do Reaper se não tiver perto Se o cara fizer o esquema de descer do Drake Ficar um pouco no chão E subir E você não tiver perto Ela vai pegar o agro dele É, mas só desmontar Sim Porque foi o que eu fiz uma hora ali Eu fiquei um pouquinho ali no chão andando E voltei Desenha Bolsonaro no meio da plantação Perto de Rio Verde Isso é que é um cara boa Olha, rapaz Ei, o Devastor, deixa eu só matar isso aí, hein Espera eles engravidarem Não, eles falaram, pode matar Eles falaram, pode matar E eu tenho gravado ele dizendo que pode matar Oh, cara Estourar tua roupa A gente vai perder um pouquinho mais de vida Mas Deixa eu aguentar minha roupa aqui, né Olha lá que biscate, cara Aí, galerinha O pessoal foi desistindo aos poucos Vem, biscatinho, vem Ô, Berenice Coloca a placa de metal ali É... Agora que ela foi? Pirata? Pirata, o que aconteceu? Ele nem tá aqui Ele caiu muito forte Ele caiu e morreu Ele não tá aqui Ele caiu faz um tempinho, viu 6 mil por centeno É porque eu não tô escutando Eu tô pressionando atenção no meu chat aqui Você quer pegar não, cara? Nossa, eu acabei do meu dar agora Tem que ir pro buraco aqui Eu não quero pegar, ó Minha roupa também tá indo Não, não, não Não, não, não Deixa eu ver Não, não, não Não, não Não, não Vou matar Pronto Ó, 14 levels, hein Nossa, 14 levels E o Drake passou de level Se alguém tiver contato da... Do... Grandão lá do ulticard, ó Infelizmente Esse ponto aqui, ó Onde vocês estão vendo o Miguelão E o começo da rampa ali É ponto de... De bug Se você estiver brigando com algum bicho Evita de brigar nesses lugares Porque a chance de você morrer e perder teu... Assim, de você bugar teu bicho E você ter que abrir um ticket lá na wildcard É grande Pra quem não viu a... A cela tech ainda Vocês pintaram essa cela ou não? Não, ela é assim É assim mesmo, né? É Vou até... Chegar mais perto aqui, ó Mostrar pra vocês E agora... Pegou teu bichinho? Peguei Então... Deixa eu dar um pulo lá nos caras